Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Acabei de chegar na apresentação de uma... Apresentação junina da quadrilha que eu faço parte. Acho que é que todo mundo me conhece porque até um certo tempo eu era evangélica, vivia para as coisas de Deus. Mas, enfim, estou alguns meses afastada, ou melhor, desviada, para ser sincera, né? Mas eu queria deixar um breve recado para vocês que estão na igreja ou para vocês que estão afastados como eu. Eu saí da igreja, mudei radicalmente, tanto na aparência quanto nas minhas atitudes. Fiz tatuagem, pentei cabelo de vermelho, mas calma que eu não quero dizer que porque você tem suas tatuagens, Deus te odeia, Deus não te ama. Ele te ama do jeitinho que você é. Mas o que é que eu quero deixar para a reflexão de vocês? Não tente preencher com as coisas do mundo. O vazio que tem dentro de você. Porque, na verdade, existem vazios que só Deus preenche. Eu falo porque eu já vivi coisas nesse tempo que eu estou afastada que não preencheu o vazio que eu sinto de alma. Na verdade, precisamos de Cristo. É difícil ser cristão no tempo de hoje porque você é julgado, você é apontado o tempo inteiro. Mas não tente preencher o vazio que tem dentro da sua alma com as coisas do mundo. Preencha com as coisas de Deus. Não vale a pena. Eu não sou feliz vivendo no mundo. E eu tenho consciência disso. Por isso que eu te digo estar no caminho de Cristo, fica firme. Luta para ficar firme. E você que está afastada assim como eu. Volte. Dá tempo. Todos os dias eu almejo voltar para Cristo. Porém, eu não tenho forças. E se você não tem forças assim como eu, busque ajuda. Vai atrás de quem tem tudo o assunto. Vai atrás dos seus pastores. Daqueles que você deixou para trás. Mas, mais uma vez, não tente preencher o vazio que há dentro de você com as coisas do mundo. Porque existem vazios que só Cristo preenche. Existe tristeza que só Deus pode transformar em alegria. Eu sei que muitos vão me julgar por aí. Ah, que moral ela tem para falar isso? Eu digo para você a experiência pela qual eu estou passando me fez ver que estar com Cristo é bem melhor do que estar no mundo.